Música De tanto mergulhar, a bem com queiro chegar Eu levo a vida que sempre quis Nem sempre foi assim, filhotes em calhão sim Mas tenho histórias para contar Os humanos cuidaram de mim Teram carinho e proteção Mas chegou a hora de partir e brilhar Eu tenho coco verdão, adoro vegetação Restuários e manguezais Sou peixe boi, sou manado, sou rei do pedaço Eu sou um verdadeiro astro De tanto mergulhar, a bem com queiro chegar Eu levo a vida que sempre quis Mas sujo de embarcações, de olhos, poluições Quero ser livre para nadar Passear de Sergipe a Bahia Comer capinha, agulha todo dia E quem sabe o meu amigo Tupã Encontrar Eu tenho coco grandão, adoro vegetação Restuários e manguezais Sou peixe boi, sou manado, sou rei do pedaço Eu sou um verdadeiro astro Eu tenho corpo grandão, adoro vegetação Restuários e manguezais Sou peixe boi, sou manado, sou rei do pedaço Eu sou um verdadeiro astro 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 Eu sou um verdadeiro astro